Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ju Ramos e eu vou compartilhar o progresso da obra. Já colocamos a instalação elétrica, já até embutimos o fogão, colocamos as cubas e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da obra por completo. Vou mostrar o andamento da obra e a obra por completo, porque na altura eu não mostrei tudo. Aqui é a área. É pequenininha, mas é ótima. Já colocamos pedra aqui na Paiarte. Ali eu deixei um ponto de água, até porque essa área aqui... Eu não sei se eu vou colocar vidro agora, então pra poder limpar aqui. Entrando aqui, já é a sala. Aí aqui tem um porta-balcão. E a sala, eu praticamente fui piso nela inteira. A única parede que não vai ter piso na sala vai ser essa daqui, que não vai ter piso. Mas aqui no murinho, já colocaram bancada, tudo, né? E vai ter piso, porque eu pensei, aqui principalmente eu pensei, como acaba batendo o pé por conta da cadeira, que vai colocar as cadeiras aí, vai bater o pé, acaba sujando quando tem que ficar pintando. Aqui, a gente já queria, assim, com esse revestimento, acho que é canjiquinha, deixa eu ficar aqui, de canjiquinha. Então, a gente acabou colocando. E aqui nessa parede, vai ser praticamente a cortina, deixa eu ir pra trás. A cortina vai pegar praticamente a parede inteira. A gente não vai colocar, quer dizer, a gente não tá pensando em colocar a cortina só ali, onde tá a porta, né? A gente quer pegar mais pra, tipo, quer dizer, tá ponta a ponta a cortina, praticamente. Eu quero que a cortina termine aqui, nessa luz aqui, ó. E aqui, esse revestimento a gente só escolheu por conta desse cantinho aqui, que a gente quer colocar uma fonte aí. A gente se smoke, quer colocar uma fonte nesse cantinho. E aí foi por isso que foi escolhido esse revestimento, bem bonitinho. Ele é bem bonito. Ele tem um efeito, assim, nossa, ó a minha unha. Na época da obra. Nossa, ele é muito lindo. E aí, pra não ter que ficar pintando também a parede e a cortina vai esconder, a gente optou por colocar na parede inteira. O banheiro social, já foi colocado a pia. A do quarto é bem parede, é do mesmo modelo camarão. Aqui, a gente optou por colocar revestimento diferente só no meio. Aqui, a bancada. Aqui tem o lixo. Aqui tem uma bancada. Ela não tá suja. É a cor dela. Tem uns pontinhos, assim, que é realmente suja. Mas a cor dela é assim. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ela tem uns brilhos. Ela tem uns brilhos. Só que tem uns pontinhos cinza nela. Então, a nossa cuba, ela é esculpida. A gente ia colocar a ré, uma cuba, uma pedra normal. E colocar uma cuba sobreposta. Mas aí, a gente decidiu fazer essa daqui, que é a mais esculpida. Ficou assim. Acabamento. Aqui, já colocamos o vaso. Tem outro nicho. Nesse nicho, ele é bem grandão. O que fazia ele é bem grande. E essa janela, eu sou apaixonada por ela. Porque a outra banheira janela é uma janela que já tava no... O outro banheiro aí foi reformado. E esse aqui foi feito do zero. Então, não substitui uma janela. Então, tá com uma janela com uma... modelo antigo. Mas, o que vai aparecer mais é essa janela também. Então, é assim. Sala. A nossa pedra. Tem até uma profundidade muito boa. Ó. Essa parte aqui. Aqui. Pedra. Tudo pedra. E aqui, a cozinha. Cozinha, cozinha, cozinha. A gente optou por lixeira embutida também. Foi uma guerra. Porque eu, pra mim, sinceramente, eu não faria isso. Mas, não foi essa parte que eu escolhi. Ali é pra pepetouro. Eu queria... Eu achava... Nossa, eu preferia 10 mil vezes aquelas lixeiras embutidas no armário. Que é de armário. Do que assim. Mas... A nossa cuba. Enorme. Enorme. Tem falta de acabamento ainda. Aqui nas beiradas. Não terminou. O fogão já foi. Colocado esse vai ser o nosso fogão. Da Daco. Cinco bocas. Maravilhoso. Ele tava até cobertinho. Vou cobrir ele de novo. Deixa eu pegar uma visão da cozinha. Com a sala. Janelinha. Essa janela a gente tá pensando em trocar. Porque a gente vai mandar fazer os vidros ainda da casa. E aí a gente tá pensando em trocar essa janela. Na cozinha tem esses blocos de vidro. Na cozinha. Pra iluminar. E realmente... Deixa eu ver se eu apago aqui pra ver. Se dá pra ver. A iluminação é muito boa. Fica. Tinha na sala também. Mas a gente optou. Porque quando foi fazer o teto. Agora sim. A gente tirou. Porque na sala a gente não... Eu gosto de assistir filme no escuro. Então eu optei por tirar. A lavanderia. As lavanderias daqui de... Quase todos os mesmos padrãozinhos. Tem três lavanderias. É o mesmo modelo praticamente. E assim é a lavanderia. Ó a janelinha. Ele não é o mesmo revestimento do... Da sala. É diferente. Mas é bem parecido. Quer ver? É bem parecido. Mas o da sala ele é... Com textura. 3D, né? Bem 3D mesmo. Ele é na hora de tocar. Vamos pro resto da casa. O corredor. Que é gigante. Também tem no teto... Esses blocos de vidro. Pra iluminar. E vamos para o quarto principal. O quarto principal... Aqui a entrada vai ter... Janela dos dois lados. Então aqui a mão vai ficar no meio. E janela pros dois lados. A gente vai colocar a cutinha. Até o chão. Dos dois lados. Eu adorei essa janela. Janela. Aqui. Acho que não tava com as tomadas já. A gente já colocou energia. Só não faltou. Só vou finalizar, né? Já tá com os pontos. Só falta a cola finalizar. Deixa eu focar aqui. Aí aqui vai ser... Oi, Catarina. Tudo bem, meu amor? Então aqui vai ser a parte... Aqui a gente vai fazer... Mandar fazer... Dessa ponta dessa parede. Vem, filha. Pra cá. Da ponta dessa parede. Todinha. Fechar aqui todinho. Essa daqui a gente vai fechar com o espelho. E aí aqui nessa parte vai abrir. Que é onde aqui vai dar acesso ao resto do guarda-roupa. E aqui é o nosso segundo banheiro. Já com a cuba instalada. Aqui, gente, a gente fez o mesmo revestimento da parede. A gente fez o chão. Também colocou no chão. Nossa, ficou muito lindo. E a janela, como eu disse, é uma janela antiga. Que já tava, gente. Acabou não tirando. Dizendo, vendemos. Mas... No começo a gente pensou tanto custo do custo da obra. Que a gente não mexeu. Mais um nicho. Ele é menor, esse daqui, do que o do social. Mas, gente. O que não falta aqui nesse banheiro é nicho. Temos outro aqui. Eu não queria que fosse alto assim. Queria que fosse do mesmo tamanho, praticamente, desse. Mas, ficou assim. Até pela bancada daqui, que a gente... Que não ia ser tão grande. A gente tinha optado por um nicho pra colocar alguma coisa aqui no nicho. Mas, depois que a gente viu a bancada agora pronta, a gente se arrependeu um tiquinho de ter esse nicho aqui. O resto tá tudo certo. Vamos indo. O segundo quarto tá sem luz ainda. Mas, já tá cheio de brinquedo do meu filho. Virou um depósito. O segundo quarto é pequenininho. E a janela vai ser pra área de fora. Essa janela é enorme. Pra um quarto pequeno. Mas, iluminação aqui não vai faltar. E, tem um restinho de piso ali. Brinquedo, 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 brinquedo. Tem essa sacola. E essas duas motos que eu quero doar. E, ainda que ele tem um cesto de brinquedo ali. Aqui, gente. Já é meu jogo de panela novo. Já é meu jogo de panela novo que tá guardadinho. No meio da obra, mas tá guardadinho. E é isso. Tem um cone ali, que é da senhora Catarina. Que ela, sem vergonha, não usa. Então, tá ali. Tinha dois. O outro, já me desfiz. Aqui, essa parte embaixo da escada. A gente fez alto. Pra fazer um laguinho. Eu amo peixe. Então, a gente fez essa parte mais alto. Já colocou todas as tomadas. Colocou tomada embaixo. E a gente vai fazer umas pedras com a queda d'água pra dentro. E ali, a gente até dividiu. A gente tem um... Aqui, tá ali, trama de uma bagunça. Já tem encanação pronta. Que ali vai ser o filtro. E a gente vai colocar... Tipo, um deckzinho em cima pra colocar planta. Cobrir de planta. Mas aqui, do lado de cá, vai ser o filtro. Por isso que tem essa divisória. O piso aqui é diferente. Eu acho lindo esse piso. Ele é um cinza... Um porcelanato... Cinza queimado. E ali... É um cinza brilhante. Aqui, é um cinza fosco. Essa parede de tijolinho eu já tinha. Que era um salão aqui. E é isso. E essa escada... Leva pro salão. Um dia eu mostro lá. Eu acho que eu vou mostrar bem rapidinho. Mas o salão já não tá em obra. Aqui a gente preferiu terminar o salão. Que a gente usa muito mais do que a casa. A gente gosta mais de festa. Essa portinha primeira que tá aberta é um depósito. Só um banheiro masculino, feminino. A área da churrasqueira lá atrás. E é cinco por vinte e... Cinco esse salão. É isso. Muito obrigada. Pra quem chegou até aqui. E... Seguimos com atualizações da obra. De acordo com o que foi indo. É... Se você tem alguma dúvida. Alguma coisa. Cor da pedra. Essas coisas assim. Pode comentar. Comenta aí. Se vocês também gostam de obra. Porque aqui em casa. A gente gosta bastante. E é assim. Que é a obra. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.